Gravação iniciada. Obrigada. Então, pessoal, bom dia de novo. Vamos retomar nossa sessão de julgamento do período da manhã, do dia 9 de abril de 2021, da primeira turma da terceira câmara da segunda sessão do CARF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauriti Induvale e Sheilares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência. Nós estamos julgando os processos que ainda eram da pauta da tarde. O próximo item da pauta é o 126, Ailton José Durli, do Dr. Wesley. Pois bem. Pois bem. Peraí que travou aqui, Presidente. Estranho, meu word está só pensando e não abre. O meu word estava assim ontem e eu perdi a pauta várias vezes ontem. A sorte que ele... O meu estava assim agora mesmo. Hoje ele está um pouquinho melhor. Eu iniciei e aí ele melhorou. Mas ontem estava assim, tirou as tabelas todas da... da minha ata. Aí eu peguei e colei tudo de novo aqui. Tá. Presidente, seria possível ir para o próximo? Que eu estou com a impressão que eu coloquei o voto errado. Seria possível ir para o Antônio José? 127? Daqui a pouco eu já volto nele? Podemos. Para eu não perder tempo. Eu achei estranho aqui. Eu fiz uma colagem, acho que de numeração equivocada. Então eu vou passar para o item 127, Antônio José Couto. Recurso voluntário, apresentado pelo contribuinte. IR caracterizado, a atuação sobre IR caracterizada por omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada. Passarei ao voto, especificamente. pede o contribuinte o prejudicial de mérito por decadência. Eu tomo aqui por empréstimo a decisão de primeira instância, que já fez o cortejo específico ao caso, em que não há incidência da decadência, uma vez que o exercício de 2007 teria ele o fato gerador 31 de 12 de 2006. A intimação se deu do contribuinte em 17 de 11 de 2011, e portanto dentro do prazo decadencial. Passando ao voto, o contribuinte alega quebra do sigilo bancário, sem preva autorização judicial. Esse debate já foi superado pelo Recurso Extraordinário, decidido pelo STF 601-314. Então não assiste a razão do contribuinte. Da omissão de rendimentos, que tem por fundamento o artigo 42 da lei 9.430, o contribuinte, neste caso, não ombrou comprovar as suas alegações de forma específica, por datas e valores. Alegou, por fim, questões de efeito de confisco, incondicionalidade de lei e da multa aplicada. Então também não estou acatando, aplicando a súmula CARF nº 2, em que o conselho não é competente para se pronunciar sobre incondicionalidade de lei. Voto por conhecerem parte do recurso computário, e não conhecer das alegações de condicionalidade de lei, para, no mérito, negar o provimento. Então, eu volto. Ok, doutor Wesley. Obrigada. Já, se tiver como passar para o próximo colega, daí eu já volto, porque o outro voto, que eu só vou fazer uma verificação aqui, para a gente ler, obviamente. Ok. Algum questionamento em relação ao item 127, Antônio José? Doutor João. Acompanhe. Doutor Kleber. Doutor Paulo. Peraí, doutor Paulo. Então, vamos lá. Ele fez uma alegação aqui dos depósitos inferiores a 80 mil, né? Ah, sim, também teve isso. Teve essa questão. No total, não assistiria a razão o contribuinte. que os valores transitados estão superiores a 80 mil. Você pôs isso no voto? Estou acrescentando aqui, porque eu botei no relatório, mas não coloquei no voto lá. Eu já vou botar. Obrigado, viu, Paulo? Ok. Ok. O total, só para explicar o total é 50 mil, tá? Oi? O total dá 150 mil. 180 mil. O total do levantamento ou o total dos menores, queridos? Total do levantamento. E os... sabe onde que tá a planilha que tá? Tá na página... Tá aqui junto com o alto. A atuação é uma fala, inclusive, na página 20... 20... Que ele já fez o cortejo analítico lá dos 80 mil reais também. Ah, ok, então. Esse ele fez aplicando a súmula, entendeu? Não, ele já... Ele... O contribuinte apresentou documentos, por meio do qual ele informa as indicativas, para cada um dos depósitos. 44 depósitos, constando do anexo da intimação. É que ele fez depósitos, sim, menores que 12 mil, mas no total teria dado o superior. A maior parte dos depósitos deles são todos inferiores. Tem muito depósito inferior, mas tá dando mais do que isso. Ok. Ó, só numa conta aqui... Tá dando 84 mil. A maioria é tudo inferior. Mas tem uma outra conta aqui também... Que a maioria também é inferior... E tá dando 137 mil. É. Então, possivelmente, ultrapassou realmente o limite. São várias contas. Tem uma outra que tá dando 24 mil... E é tudo menor. 43... Então, acho que com certeza ultrapassou os 80, Paulo. Tem mais de uma conta também. Oi? Tem mais de uma conta analisada. São muitas contas aqui, né? Pelo visto. Ok. Então, o conselheiro vai manter o voto. Conhecer parcialmente do recurso. Não conhecendo as alegações de constitucionalidade. Na parte conhecida, negar-lhe provimento. Doutor João acompanha. Mantém. Doutor Kleber. Acompanhe. Doutora Fernanda. Acompanhe, relatora. Doutor Paulo. Acompanhe. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 127. Antônio José do Culto Filho. Acorda os membros do Coragiado. Por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso. Não conhecendo as alegações de constitucionalidade. E na parte conhecida, negar-lhe provimento. Próximo item é do Paulo. 128. David Augusto. 11. 14. Tô. têus quencia. Norte do 건데, I archeo quencia, Tô. Paulo, seu microfone está desligado, eu acho nós temos um alto de infração de interesse da IP de Augusto, trata aqui de omissão de rendimentos de depósitos bancários, eu transcrevo o relatório da decisão de piso omissão de rendimento durante o ano do calendário, tal caracterizado por movimentação de valores em instituições financeiras, não comprovados e apuração incorreta de ganho de capital, de bens e direitos ele impugna a exigência mas a decisão de piso julgou o improcedente e ainda considerou não impugnada a infração de ganho de capital vamos ao voto, eu não conheço da erguição de inconstitucionalidade ao teor da súmula CAF, conheço das demais matérias, o corrente reitera os argumentos da impugnação já enfrentados e refutados pela decisão de piso, cujos fundamentos na parte que acolhe adota como razão desse dia, eu transcrevo então faço referência aqui à questão de nulidade e conclui a decisão de piso que não se devem descendo os autos ao corrente de quaisquer das hipóteses mencionadas tendo em vista que a descrição dos fatos é clara e precisa, não comportando qualquer dúvida quanto aos fatos imputados, bastando ler o histórico e os enquadramentos legais e os demonstrativos ele questiona o sigilo bancário aí eu cito a norma aqui que fundamenta e concluo, portanto, não se sumbra qualquer irregularidade no procedimento fiscal que deu origem a alta infração ao exaliminado, pois o acesso à autoridade fiscal às operações bancárias dos contribuintes é absolutamente legal independente de autorização judicial e vamos a omissão de rendimento. Sobre a omissão de rendimento caracterizadas por crédito bancário de origem não comprovada, eu vou, eu faço aqui, eu transcrevo os fundamentos da decisão de piso que eu adiro, né, mas eu vou ressaltar aqui os aspectos mais relevantes que enfrentam aqui as decisões. Bom, quanto às alegações de que a fiscalização não individualizou os depósitos para que fossem comprovados pelo contribuinte, não será acatada da análise dos estratos bancários folhistais e da intimação fiscal folhistais, desde que os depósitos foram se individualizados, tal qual consta nos estratos bancários. As alegações genéricas que os depósitos corresponderem à movimentação da pessoa jurídica, tais como lucros distribuídos na conta da pessoa física do contribuinte, carecem de prova e, caso verdadeiro, deveriam identificar individualizadamente cada depósito, que não foi feito. Finalmente, quanto aos documentos anexados à impugnação folhistais, referentes a um suposto empréstimo financeiro que o contribuinte teria feito ao senhor Gilvan Farah, que consiste em uma simples declaração desse senhor, cumpre esclarecer que nada aprova, sendo tal documento inávio para esse fim. Saliento que é equivocado o raciocínio de que a informalidade dos negócios entre as partes pode eximir o contribuinte e apresentar a prova da efetividade das transações. Tal informalidade diz respeito apenas às garantias mútuas que deixam de ser exigidas em razão da confiança entre as partes. Um empréstimo sem nota promissória, por exemplo, mas não pode ser qualquer, não pode querer aplicar a mesma informalidade ao vínculo de confiança na relação do contribuinte com a fazenda pública. A relação entre o físico e o contribuinte é de outra natureza, é formal e vinculada à lei, sendo a lei firme ao exigir, no caso de depósitos bancários, que a comprovação seja feita por meio de documentação hábil e idônea. Pertinente destacar que a declaração apresentada tem natureza de documento particular e, como tal, não prova o fato em si. Prova o fato declarado. Cabe ao interessado ônus de provar sua veracidade. E eu continuo aqui transcrevendo. Concluído, no presente caso, a documentação apresentada não autoriza a formação de convicção acerca da natureza da operação, empréstimo e sua correlação entre os créditos bancários questionados, o que mantém nesse ponto à autuação procedida. Informa também o contribuinte que registrou em sua declaração de ajuste não altera a quantia de quatro milhões e tais em espécie que daria respaldo a toda movimentação financeira. Salimento inicialmente que a declaração do imposto de renda da pessoa física prova que houve a declaração, mas não o fato declarado compete ao interessado ônus de prová-lo. Tudo que é informado na declaração está sujeito à comprovação. Nesse sentido, aí eu transcrevo aqui a dispositivo do Ria. Todavia, no presente caso, o importante é destacar que o fato do interessar de expor ou não de recursos financeiros no final do ano-calentário que permitiu os depósitos em discussão, não é hipótese tratado no artigo tal da lei 9.430. A legislação relativa à previsão, que é aplicável ao procedimento fiscal, não exime o autuante, em momento algum, o levantamento de dispensas realizados pelo autuado no período fiscalizado. Também não condiciona a sua utilização pela autoridade tributária, somente os casos em que haja ocorrência de incremento do patrimônio do interessado e os sinais historiores de riqueza, ou faz qualquer ressalva quanto ao saldo remanescente contra os bancários. Exige apenas que o contribuinte intimado a comprovar a origem dos depósitos e aplicação mantida do seu nome, foi efetuado no consultação fiscal. Aliás, testar-se que a fiscalização de acréscimo patrimonial e sinais exteriores de riqueza utilizam procedimentos e dispositivos legais diversos, adotados no presente processo. Concluo isso, portanto, que nenhum documento hábito foi dono, assim eu mantenho. Deixa eu, eu acho que tem mais uma questão que eu enfrentei nesse voto, deixa eu... Ok, é como voto. Ok, doutor Paulo, você está votando por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as anegações de constitucionalidade, na parte conhecida rejeitar preliminar e negar provimento. Ok. Alguém tem alguma apoderação sobre o processo? Doutor João? Falhou. Acompanhe isso. Doutor Wesley? Acompanhe. Doutor Kleber? Acompanhe. Doutora Fernanda? Acompanhe, relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, se for a poder. Também acompanho. Então, item 128, David Augusto de Avelar, acordo os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as anegações de constitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e negar-lhe provimento. Só consignar aqui que ele foi julgado hoje. A gente vai para a pauta da manhã, vamos entrar na ITR e aí a gente retoma a vista do item, na parte da tarde, eu vou pegar, vai voltar a vista do 109 e o processo 126. É, o Ari de Souza saiu em vista de mesa para verificar alguma questão que não foi abordada, é. E o Ailton. Eu vou entrar na pauta da manhã, que não é a ITR, não, é imposto de renda ainda. O 129 saiu de pauta, doutor Kleber, 130. Juliano Alexandre. Juliano Alexandre, é um alto de infração, de omissão de rendimento característico da pós-bancária, como original comprovado. A defesa dele se exige toda na questão de atividade de factoring, como já foi visto aqui, no voto aí, da doutora Letícia, ele apresenta como defesa documentos da delegacia de polícia, né, no qual ele é, ele esclarece que emprestava o numerário a outro e fazendo desconto do cheque, cobrava de 1 a 2 por cento e o contribuinte foi acusado pela polícia pela prática de agiotagem. Então, ele alega que o Estado não pode admitir boas realidades distintas, na esfera criminal, considerar que se trata de empréstimos, na esfera tributária, considerar que não existiram empréstimos. Essa foi a defesa dele, alegada à BRJ, e que considerou o recurso, considerou a impugnação improcedente, ela apresenta recurso voluntário, alegando que simples depósito bancário não pode ser considerado como renda, bem como é que, para seguir, seja comprovada a utilização dos valores depositados como renda consumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza, visto que, por si só, depósito bancário não constitui o faro gerador do imposto de renda, ou não caracterizar disponibilidade econômica de renda e proveito, cita a súmula 182 do UTFR. Eita era o argumento apresentado na impugnação de que os créditos em sua conta bancária eram, em sua maioria, devolução do capital emprestado, e o tributo só pode incidir sobre o capital acumulado, no caso, a renda dos juros. Requer que os autos sejam bastados em diligências para o exame pericial, afinal, requer que o auto seja anulado. Esse é o relatório. Eu faço aqui a aplicação dos institutos legais, né, para comprovar a legalidade do lançamento na questão da omissão de rendimentos. inclusive a súmula carta número 26, né, que não há necessidade de comprovar o consumo da renda, né, demonstração de sinais exteriores de riqueza, tudo isso está superado. Quanto às alegações, eu considerei aqui as alegações já tratadas no... na DRJ, né, então a defesa dele se baseia... contribuir, trouxe aos autos diversos documentos, nos quais encontram-se transcritos depoimentos tomados pela delegacia de polícia de São José, comprovando que ele praticava o factoring, dizendo ele, né, e que ele tendo sido acusado da prática de agiotagem, é, que de fato, o artigo sétimo da lei 7.492, 86, combina a pena de dois a oito anos de prisão e multa, o ato de... esse é onde está o crime de agiotagem, né, o ato de emprestar dinheiro sem autorização prévia do órgão competente, que é o Banco Central do Brasil. Isso é o que ele foi acusado no inquérito policial, então ele apresenta o inquérito, os autos do inquérito, bem como os cheques, vários cheques, e para atestar que, de fato, ele tinha a prática do factoring. E a linha de raciocínio da BRJ, que eu concordo, é a necessidade para a prática do factoring, né, dos requisitos legais, e não pode se caracterizar como factoring, ou fazer uma ligação de factoring com o crime aqui de agiotagem, que ele foi acusado pela... pelo inquérito, no inquérito policial. Quanto ao cheque, a mera apresentação da copa do cheque, documento que ele domina de razão, analítico, não é abo em basar a atividade de factoring que ele alega realizar. Então, o contribuinte não trouxe aos autos qualquer comprovação formal de que efetivamente realiza a atividade de factoring, não tendo assim o e se isso pode ser considerado agiotagem, é o campo do direito criminal. Então, ele não fez nenhuma ligação, embora, como foi citado aí, né, a gente imagina que, de fato, é que o citado aqui é o fato, mas esse, essa maneira colocada aqui, com os argumentos e os documentos apresentados, não é suficiente para afastar a questão, a questão do, da, de que os rendimentos, os depósitos, continuam, então, tributáveis, por não haver afastado, por documentação abidônia, né. Quanto à perícia, eu também rejeito o pedido de perícia. No expulso, o voto por indeferir o pedido de perícia e no método, por negar provimento ao recurso. Ok, doutor Cleber, obrigada. Alguma apoderação? Doutor João, como vota? Eu acompanho, só destaco o seguinte, que no caso relatado, ainda que o contribuinte tenha respondido o processo criminal de agiotagem e até eventualmente tenha sido condenado por isso, isso não exime de comprovar os depósitos. E se ele tivesse comprovado, nos autos deste processo, que esses depósitos se referiram, comprovado individualizada e, 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 hábilmente, que esses depósitos se referiam àquela atividade, ainda que é ilícita, mas que, pela qual ele foi condenado lá, estaria justificado para esse fim aqui. Então, apenas a negação genérica de que, ah, não, mas eu fui condenado por agiotagem. Então, tudo que depositou na minha conta deriva dessa agiotagem não é suficiente para a gente acompanha. Acompanho. Ok. Concordo, João. Doutor Wesley. Doutor Wesley. Acompanho. Ok. Sim. Doutora Fernanda. Acompanho a relatão. Ok. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 130. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de voto em deferir o pedido de perícia e negar provimento ao recurso. 131. Doutor Maurício. Enio Saltiel. Sheila, eu vou pedir licença um pouquinho, eu já li o processo, é rápido, viu? Ok. Bem, senhora presidente, o 131, né? Vamos lá. Trata-se de recurso voluntário, folhas 461 a 475, em que o recorrente sustenta, em síntese, que os documentos já apresentados pela recorrente comprovam a origem dos depósitos questionados, no entanto, tais elementos não foram devidamente analisados pela fiscalização. Há movimentação financeira nas contas bancárias de 2006, se deu pelo início da atividade factoring com recursos próprios. Entretanto, tal movimentação não resultou em renda, já que da atividade desempenhada não resultou qualquer acréscimo patrimonial. As operações de compra de título de crédito e respectivos resgatos foram devidamente inscritas no livro de controle de caixas e bancos no livro demonstrativo por clientes, sendo que no final de 2006, identifica-se saldo de capital inferior àquele com o qual a atividade factoring foi iniciada. Parte dos créditos questionados tratam-se de recursos pessoais já declarados em suas declarações de ajuste anual e outra parte corresponde aos resgates dos títulos adquiridos, sendo que o recorrente apenas oferiu a comissão ou deságio incidente sobre as operações, sem contar os valores que não foram resgatados. Não é possível atender a solicitação da fiscalização para apresentação de cheques, dinheiro e espécie de mais títulos de crédito utilizados por recorrente na atividade factor. Faço um longo relatório, terminando por citar que a DRJ em Salvador, por meio do Acórdão 1538-183, Folhas 450-456, negou o provimento da impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento que está resumido na emenda abaixo. No que se refere ao indo para o voto, no que se refere ao conhecimento, o recurso é tempestivo e dele eu conheço integralmente. Nesse caso, seguindo aquela reunião que tivemos, me parece que é um caso em que nós temos meras alegações, sem comprovação por meio de documentos. Faço também uma citação, uma remissão às Folhas e Folhas 455, na qual a DRJ menciona expressamente, porém, tais assertivas consistem em meras alegações, visto que não foi apresentada a correspondente documentação comprobatória capaz de dar suporte à argumentação exposta. Então, diante de todo o exposto, senhores conselheiros, e para ser bem objetivo, eu voto por conhecer o recurso e no mérito por negar-lhe provimento. Ok, doutor Maurício, obrigada. Alguma ponderação? Quer mais um caso de factoring? Não tem comprovação? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho, então, o item 131. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Próximo item, também do doutor Maurício, Jaime de Oliveira. Jaime de Oliveira Ruela. Senhora Presidente, senhores conselheiros, esse é um caso de recurso voluntário, folhas 237 a 255, em que o recorrente sustenta em síntese que o mandado de procedimento fiscal emitido em data tal teve a validade original expirada e foi prorrogado por duas vezes. Tais prorrogações foram registradas eletronicamente pela autoridade, embora sem menção a data em que ocorreram e também não foram cientificadas pelo editor fiscal ao contribuinte quando do primeiro ato de ofício praticado após cada alteração, restando vulnerado a ser disposto no artigo 9º da portaria tal. Trataria-se, portanto, de nulidade do auto de infração. As prorrogações também foram efetuadas sem observância do prazo previsto no artigo 12º da portaria tal. Haveria nulidade do auto de infração em decorrência da ausência da intimação da co-titular da conta bancária, em razão da súmula CARF 29. Devem ser excluídos do lançamento todos os valores referentes a transferências entre contas de titularidade do recorrente. É improcedente o argumento de que a conta da Caixa Econômica Federal não foi objeto de análise da fiscalização, já que foram fornecidos os estratos correspondentes. Os documentos apresentados também dão conta da origem dos depósitos decorrentes da venda de bens imóveis e das despesas efetuadas no ano de 2007, o que foi desconsiderado pela fiscalização. E, igualmente, para finalizar, diz que devem ser excluídos aqueles depósitos com valor unitário inferior a R$ 12 mil, sendo que somados não ultrapassam o limite de R$ 80 mil. Fiz um longo relatório, termino o relatório mencionando que a DRJ de Curitiba, por meio do Acórdão 0653563, de 24 de novembro de 2015, folhas 223 a 231, deu provimento parcial à impugnação, mantendo a exigência fiscal em parte, conforme o entendimento resumido na emenda abaixo. Aí, senhores, esse é o relatório do essencial. O recurso, ele é tempestivo, vindo para o voto, o recurso é tempestivo e dele conheço integralmente. No que se refere à nulidade, me parece que não há nulidade no alto de infração e nem no procedimento fiscal anterior à lavratura do alto de infração, razão pela qual afasta a nulidade, no que se refere à intimação dos cotitulares. A questão diz respeito à suposta ou à necessária intimação da senhora Renata de Castro Felipe Ruela. Ela efetivamente consta como cotitular da conta corrente 003130 da agência 1394 do Banco HSBC. Cito ali, por exemplo, as E-folhas 64 e 69 e as E-folhas 113. Frize-se que consta tão somente como titular desta conta e de nenhuma outra. Então, a senhora Renata de Castro não consta como cotitular de nenhuma outra. A súmula 29 prescreve que todos eles devem ser intimados para comprovar. E foi justamente em razão disso que a autoridade fiscal, por ocasião do julgamento de primeira instância, decidiu as E-folhas 228 e 229 que, em relação à ausência de intimação da cotitular, senhora Renata, para comprovar a origem dos depósitos efetuados na conta corrente tal, não se verifica nos autos qualquer comprovação de que ela tenha sido intimada a comprovar a origem desses recursos que respaldaram depósitos efetuados na referida conta. Inclusive, consoante ao termo de verificação fiscal, as folhas 149, a autoridade autônica esclarece que os valores creditados e depositados na conta corrente 3130, agência 1394 do HSBC, foram divididos por dois, tendo em vista a existência de dois titulares naquela conta. A menção assumiu a CARF e, em razão, 29, em razão disso, menciona a DRJ. Assim, cabe excluir da omissão de rendimentos imputada pelo lançamento os valores relativos aos créditos tal daquela conta. Então, me parece que, nesse particular, nada há a deferir, portanto. A exclusão dos lançamentos relativos à transferência da mesma titularidade em razão da venda do bem imóvel. Me parece que não assiste aqui, razão também é o recorrente, e eu adoto as conclusões da DRJ, as E-Folhas 229 a 230. A DRJ, me parece, fez um trabalho muito detalhado. Se for do interesse dos senhores, eu posso ler, mas preferia, por razões de brevidade, só citar as Folhas 229 a 230, que são as razões de decidir desses dois pontos específicos dos lançamentos de mesma titularidade e da suposta venda do imóvel. Afasto também essa alegação. Me parece que não há razão aqui ao recorrente. No que se refere aos depósitos inferiores a R$ 12 mil, cujo total não exceda R$ 80 mil, me parece que nesse caso específico não se aplica a súmula CARF nº 61, e isso porque os créditos ultrapassam os R$ 80 mil. E aí eu cito aqui as palavras da DRJ. Vocês me perdoem, não mencionei a Folha, que na versão final constará a E-Folha, mas menciona a DRJ lá no acordo. Quanto à argumentação de que a exclusão dos créditos bancários questionados ocasionaria a improcedência do lançamento, uma vez que os créditos emarecentes de valor igual ou inferior a R$ 12 mil não excederiam o limite anual de R$ 80 mil previsto no artigo 42, não lhe assistem a razão. Eis que após as exclusões efetuadas pelo julgamento, os créditos bancários de origem não justificada, consoante em relação às Folhas 150 a R$ 150 mil, de valor individual igual ou inferior a R$ 12 mil, ultrapassam o somatório de R$ 80 mil dentro dos anos-calendário 2007 a 2009, não se verificando, portanto, qualquer observância à legislação evocada. Me parece aqui também, sem razão, recorri. Concluo, portanto, senhores, que diante de todo o exposto, eu voto por conhecer o recurso e no mérito negar-lhe provimento é como voto, senhores. Ok, doutor Maurício, só algum questionamento? Doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Kleber? Eu acompanho. Doutora Fernanda? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Item 132, Jaime de Oliveira Ruela. Acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. 133. João Rinaldo Botelho, também do doutor Maurício. Obrigado, senhora presidente. Esse é um recurso voluntário, Folhas 401 e 408, em que o recorrente sustenta que é inconstitucional a quebra do sigilo bancário, que os depósitos bancários isoladamente considerados não implicam renda, que o recorrente teria comprovado ao longo do processo que não houve a crescente patrimonial que justificasse o lançamento, e que deveriam ser excluídos da base de cálculo do imposto e os valores declarados por ele. Faço também um detalhado relatório dos autos, chegando ao final dele, em que a delegacia da Receita Federal de julgamento em Salvador, por meio do Acórdão 1538 com a 37, Folhas 384 a 387, negou o provimento da impugnação mantendo integralmente a exigência fiscal conforme o entendimento resumido na emenda baixa. Senhores, nesse caso, no que se refere ao conhecimento, eu conheço parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de inconstitucionalidade em respeito à súmula CARF nº 2, e aqui também eu estou diante de, ou estamos diante de meras alegações desacompanhadas de documentação comprobatória, lembrando que o artigo 42 exige a comprovação, a justificação individualizada dos depósitos. Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e, no mérito, negar-lhe provimento. Senhores, é como voto. Ok, doutor Maurício. Obrigada. Algum questionamento também em relação a esse processo? Doutor João? Acompanho. Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Então, o item 133, João Rinaldo, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, negar-lhe provimento. Próximo item. 133, 134. Também do doutor Maurício. Maria José Seranto, não é isso? É, esse eu acho que é o último meu dessa sessão. Senhora Presidente, senhores conselheiros, trata-se de um recurso voluntário folhas 388 a 428, em que a reconhecimento sustenta em síntese que não há que se falar em entrega espontânea de extratos bancários, no caso em tela, pois a contribuinte foi intimada a fornecer sobre as pernas previstas em lei. Foi realizada a quebra indevida de sigilo bancário. Nenhuma das prorrogações do procedimento fiscal respeitaram os prazos previstos na portaria, pois foram superiores a 60 dias. Para o reconhecimento da omissão de rendimentos por parte da recorrente é necessário mais do que mera presunção, pois é preciso que outros meios de prova que indiquem que a renda foi consumida. A exigência de revelação do histórico de cada depósito bancário em relação à pessoa física não a obriga a manter o registro contábil fiscal e extrapola o princípio da razoabilidade foram indevidamente incluídos como base de cálculo do imposto de depósitos relativos à receita da atividade rural declarada na DI e RPF do cônjuge dela, o senhor Nelson Garcia, além de depósitos efetuados com cheques sacados de contas bancárias da própria declarante. Caberia diligência por parte da fiscalização para que auditores fiscais lotados em Maringá fizesse a verificação junto à empresa pagadora das receitas declaradas sobre as origens dos depósitos efetuados e que foram declarados por ela em documentos juntados ao presente processo. Em relação ao depósito de 1.700 na conta corrente 18.513.2 mantida no Banco Bradesco, não cabe ao contribuinte comprovar se seu esposo declarou esses rendimentos à receita federal, se seriam isentos lá na declaração do esposo. Tal verificação deve ser feita por quem tem o poder legal de fazê-lo e o fizeram após constituíram também no esposo o auto de infração com base em movimentação bancária. A recorrente comprovou por meio de escritura pública de compra e venda que a obtenção dos recursos depositados em dinheiro em suas contas decorreu de alienação de bem imóvel. De acordo com o relator não foi comprovado um depósito no valor de 3 mil na conta tal é realizado com parte de recursos retirados em dinheiro na data de 27 de 2 de 2007 no valor de 55 mil reais por não serem coincidentes em data e valores. No caso, haveria excesso de rigor na análise do depósito o depósito em dinheiro foi reunido de recursos em dinheiro em posse do contribuinte comprovou o contribuinte ter a posse de dinheiro pois fez uma retirada dois dias antes em valor bem superior ao depositado outro depósito de 2 mil efetuado em condições semelhantes tal também foi indevidamente incluído na base de cálculo. Também devem ser excluídos do lançamento dos depósitos realizados na conta da recorrente através de cheques emitidos pelo seu cônjuge e por fim devem ser excluídos do lançamento dos depósitos efetuados correspondentes à parte de venda de novilhas realizadas por Carlos Eduardo Pedroso depois a documentação juntada aos atos comprova a tal origem. Aqui cito o termo de verificação fiscal me parece importante o termo de verificação fiscal fora dos 258 a 265 há também a impugnação de fãs 283 a 314 essa impugnação veio com alguns documentos mas aí pessoal até eu gostaria de auxílio de vocês muitos dos documentos ilegíveis muitos deles ilegíveis e mais todos com carimbe de 100 a teste certo a DRJ em Curitiba folha no acórdão 06 43 905 de 25 de setembro de 2013 folhas 362 a 383 deu provimento parcial impugnação mantendo a exigência fiscal em parte conforme resumido na seguinte emenda e aqui foram excluídos as transferências entre contas da mesma titularidade nesse caso específico senhores eu conheço do recurso certo conheço do recurso integralmente me parece que não há alegações de inconstitucionalidade certo entretanto essas me parece também são meras alegações porque tanto o recurso quanto a impugnação vem desacompanhado de qualquer recurso de qualquer documento e o acórdão da DRJ está muito bem embasado eu peço até para vocês darem uma olhada nas folhas 370 a 381 há alguns documentos juntados à impugnação há há documentos que vieram juntados na impugnação mas esses documentos me parecem inservíveis para comprovar os depósitos individualizadamente deem uma olhada por exemplo nas folhas 315 a 356 dos autos eu com esses documentos que estão juntados muitos deles ilegíveis não me sinto nem em condições de analisar a rigidez desses documentos e diante disso senhores voto por conhecer do recurso lembrando que o ônus da prova nesses casos é do contribuinte em razão da presunção do 42 da 9.430 e nego o provimento 315 e seguintes né 315 e senhora presidenta até 356 então todos sem ateste todos eles sem ateste o sem ateste geralmente não apresentou os documentos originais que está escrito aqui foram cópias na verdade ele já só apresentou a cópia dos documentos alguns elegíveis bem elegíveis as notas fiscais que ele apresentou aqui você não consegue nem entender o que está descrito não seria caso nem de diligência então para apresentar esses documentos eu refleti bastante sobre isso sabe doutor Wesley e e e e ele teve oportunidade duas oportunidades para apresentar tais documentos de maneira três talvez oportunidades para apresentar esses documentos de modo legível crescendo doutor Maurício eu adiro ao seu entendimento principalmente pela questão de não serem legíveis porque essa questão do ateste me parece que o código de processo civil ele é bem flexível em relação a declaração de fé entre aspas aquele elemento subjetivo então para mim nem é a questão do ateste não mas essa questão de ser legível eu acho que o contribuinte os procuradores eles têm a obrigação de trazer ao julgador documentos legíveis eu adiro ao seu entendimento então a DRJ até comentou em relação a esses sem ateste e o fato de ser legível que eu me lembre sim senhora presidente posso abrir mais é que aí mais um motivo para ele ter trazido eles de forma legível para justificar que não seria o caso de diligência porque ele teve a oportunidade de teria tido a oportunidade de trazê-los legíveis assim talvez talvez essa informação seja importante para o doutor Wesley em relação a questão da diligência lembra porque realmente seria uma ciência da dificuldade de análise e aí o contribuinte já teria a sua ciência sim acho que eu estou até falando aberto aqui eu estou até olhando aqui só um pouquinho eu ia fazer essa reação mas acho que eu vou acompanhando o relator também que realmente às vezes a árdua tarefa de ficar avaliando ali os cotidianos das provas já tem a dificuldade por si só né e aí mais um obstáculo e se vocês abrirem o o acordo da DJ o acordo da DJ é muito detalhado sabe olhando aqui agora ele olha prova por prova é muito detalhado então eu relacionar um por um aqui ok ok eu não sei se a DRJ menciona que é elegível que está sem a teste mas ela analisa documento por documento doutor 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 Acheira folhas 373 e folhas 373 403 do pdf lá pela folha 12 do acordo ela menciona que ele deveria trazer notas fiscais nota fiscal do produtor nota fiscal de entrada nota promissória documentos reconhecidos pela fiscalização estadual e portanto sem a apresentação dos documentos fiscais que ampararam a legada venda de produtos rurais deve-se considerar os referidos depósitos como não comprovados então o que me parece em alguns casos é que ele para tentar atender a essa a essa menção da DRJ traz notas fiscais mas daí notas elegíveis daí não adianta né ele trouxe no recurso algumas no recurso essas notas né foram essas notas que estão no recurso mas peço que vocês abram mesmo o acordo da DRJ já tem muito detalhado muito detalhado mesmo sim estou pronto para votar presidente certo ok então vou colocar em votação Dr. Maurício está votando por negar provimento ao recurso item 134 da pauta acompanhe Dr. Wesley acompanhe Dr. Kleber Dr. Kleber acompanhe Dr. Fernanda acompanhe o relator Dr. Paulo acompanhe Dr. Letícia acompanhe eu também acompanhe então item 134 acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso próximo item da pauta é o item 135 Maria Koguchi da Silveira também é da doutora Letícia falta um dois três quatro cinco seis sete processos da pauta da manhã esse nós vamos tratar também de depósitos bancários o acordo é um recorrido já julgou parcialmente procedente excluindo um depósito de 20 mil de transferência de uma de valor de outra conta do titular partindo para o voto eu afasto a alegação de nulidade do lançamento em virtude da quebra de sigilo sem autorização judicial eu cito o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal pacificando a orientação no sentido de que a legítima transferência de informações bancárias ao fisco nos termos da lei complementar 105 exatamente e disseco essa questão aqui no meu voto trago o tema 225 do Supremo falo que não há ilegalidade e também não há nulidade aí a partir desse enfrentamento eu cito o artigo 42 toda a lógica doutrinária ilegal da legalidade da presunção relativa da necessidade de se provar individualmente eu tô na página 4 agora e eu peço agora uma ajuda principalmente aos meus colegas conselheiros fazendários porque eu tive uma dificuldade numa única alegação que a recorrente enfrentou precisamente no recurso dela ela fala o seguinte página 4 e eu falo dos conselheiros fazendários porque eu acredito que tenha mais familiaridade com os anexos do alto de infração fala o seguinte que em relação aos depósitos sustenta recorrente que deve ser excluído o valor de 84 mil do lançamento referente a quantia consignada em duplicidade o acordo recorrido chegou e falou que em relação a alegação de que nos meses de maio de julho de 2008 fiz com a duplicidade de valor de 84 mil aproximadamente do banco se cobre não quanto qualquer suposto probatório aí o acordo recorrido fala que analisou o anexo 3 que é o demonstrativo dos créditos não justificados objetos de lançamento e não teve nenhum valor desse de 84 mil tem 4 mil aí agora que o recurso eu até acrescentei as planilhas hoje indiquei abaixo do meu voto para facilitar de repente o que eu quero explicar aqui da média do preciso a dúvida recorrente agora no recurso que na conta corrente 161721 do banco 100 no mês de abril foi somada em duplicidade o valor de 7.210 no dia 28 em maio de 2008 no dia 2 foi somado no anexo 3 depósitos bancários mensais elaborados pelo físico o valor em duplicidade de 7.762 e 25 aí o mesmo vai acontecendo por exemplo no dia 6 de junho foi somado em duplicidade segundo ela a recorrente o valor de 36.506 aí tá abaixo aí é porque eu ainda não concluí e eu peço desculpas meu entendimento em relação a isso eu pus observação esse anexo 3 em relação ao dia 28 de abril por exemplo eu vou citando como exemplo dia 28 de abril que ela fala que foi somada em duplicidade o valor de 2.257 aí se os senhores notarem existe por exemplo no dia 28 de abril dois lançamentos no dia 28 de abril depósito cheque liberado 2.257 no final indicando como crédito o extrato do PTA no extrato no extrato bancário que tá no processo tributário administrativo se vocês forem no PTA vai tá destacado é é extratos bancários eu vejo no dia 28 de abril um lançamento de 2.257 tá aqui depósito cheque liberado o mesmo tá acontecendo por exemplo o anexo que fala do anexo 3 com valor de 7.762 do dia 2 de maio eu tenho dois valores aqui no anexo 3 aí eu tô descendo aqui no extrato do dia 2 de maio eu tô vendo uma ocorrência de depósito de cheque liberado 7.762 aí eu fui o demonstrativo do 6 de junho de novo eu tenho dois lançamentos de 3 eu queria entender e o extrato um lançamento só de 36.506 em relação a esse último que eu coloquei de forma hipotética no lançamento a gente tem um anexo 1 que conta apenas um depósito desses valores no anexo 1 do fiscal então tá aqui 36.506 no dia 6 do 6 de 2008 o anexo 3 que a recorrente tá se repou o anexo 2 só pra lembrar só pra falar ele relaciona todos os cheques devolvidos e o anexo 3 é um anexo dito conclusivo pelo que eu vi ele analisa tanto o anexo 1 que é dos extratos bancários e que consta uma ocorrência só quanto o anexo 2 que é dos cheques devolvidos e nesse anexo 3 por exemplo em relação ao depósito de 36.506 no dia 6 do 6 de 2008 realmente eu tô vendo dois créditos desse valor então eu peço mil desculpas de não ter a solução disso e queria uma ajuda de vocês pra interpretar esses anexos protejando com esse extrato quem doutora notícia o Paulo acho que pediu a palavra não sei se é pra tratar disso eu trataria tipo ela apresentou na impugnação a alegação que haveria uma duplicidade 84 mil e tanto nos meses de maio junho e julho efetivamente se ela colocou que eram vários meses não era um valor só ela se defendeu mal ele vem no recurso voluntário explicitando quais seriam os créditos entendeu só que somando esses créditos dá mais que esses 84 mil eu fiz uma soma aqui se eu errei deu 92 920 então já me achei um pouco estranho isso entendeu agora se é pra fazer esse cotejo eu acho que não é o caso de fazer aqui no debate entendeu talvez pedir uma vista de mesa e olhar depois do almoço pra não perder tempo eu faço isso no almoço sem problema entendeu pode ser que tenha que tenha que tenha sido lançado o reposto inclusive é pode ser que tenha acontecido isso eu inclusive comecei a chamar esses valores e toda hora errava na minha calculadora e eu falei não eu não tinha confiado talvez até chamar mesmo os valores com o valor do alto de infração que está lá a base de cálculo do lançamento ver se realmente está sendo considerado né tá se você puder me ajudar Paula eu fico muito agradecida então eu vou tirar em vista em mesa esse processo ok e com isso eu vou interromper a nossa julgamento da parte da manhã eu vou interromper a gravação tá aí na porque